As vozes pretendem que é fake, então eles vão, e aí parece que vai assim, e aí só cai. Faz parte do Team Franco, eu sempre leio os comentários, eu tinha 30 minutos, uma hora pra ler os comentários, eu dou coraçãozinho, mas... Tá chegando a máquina? Que? Bora? Bora? Tá, tão bravo já, tão bravo já, é pra ir pra praia, é pra ir pra praia, tem que ir pra praia agora, correndo velocidade, mas só deixa eu pegar minhas paradas aqui pra gente poder sair. Vamos lá, eu não sei se eu vou levar esse e-fod aqui, eu acho que eu vou, não sei, deixa eu ver, vamos botar as coisas dentro da mochila rapidão. Vamos tirar esse tanto de livro, na verdade eu vou colocar um outro livro, né, eu tô lendo aqui, ó, já um livro, tem aqui dentro, e agora eu vou começar a ler isso aqui também, ó, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, mano. Tô muito ansioso pra ler esse livro, então vamos colocar ele aqui dentro também, nossa, eu sou estranho, né? Qual adolescente fala? Eu estou ansioso para ler esse livro. Ler um livro sobre Jesus. Ai meu Deus, como Jesus é bom. Eu vou levar esse pônei, porque eu não sei se eu vou usar o Earpod, então vamos deixar o Earpod aqui dentro. Abre! Vamos levar esse adaptadorzinho aqui, ó, pra eu poder carregar e ouvir música ao mesmo tempo. E vamos levar um carregador, porque meu celular tá com bateria fraca, mano, olha só, 28% de bateria. E pegar a carteira também e deixar a Mercedes Frog pra trás, porque a gente vai no carro do meu pai e não nela. Vamos enfiar tudo aqui dentro, que a gente já tá atrasado, meu Deus. Meu pai vai me matar, mano, é nóis, é nóis. Valeu, valeu, fui! Eita, eita. Vamos pegar esse correntinho aqui também, mano. Eu ganhei essa corrente do Luca, que eu quase nunca uso, vamos deixar ficar legal. Eita, que céu lindo, hein? Céu lindo e um pouco nubado pra gente poder ir pra praia, mas... Mas vamos, minha mãe tá querendo vir, vamos, vamos. Caraca, meu pai deixou o carro comigo, ó, ó. Ele foi lá no meu carro pra poder pegar as cadeiras, deixou o carro dele. E ele falou que ele não vai dirigir, não vou dirigir não, vou dirigir não, você vai dirigindo. São 50 minutos, uma hora, até chegar na praia. Pelo amor de Deus, vamos começar a mudar de ideia, vamos ficar em casa mesmo. Estudar ciência da computação é melhor que ir pra praia, nessa situação. Esse aqui que é o carro do meu pai, Toyota Highlander, mas beleza, Lorenzo vai dirigir, lindo, lindo, Lorenzo. Vamos colocar a mochilinha, que eu já tinha até trago o livro pra poder ler dentro do carro, já que são 50 minutos, eu ia ficar lendo aqui dentro. Ó, esperando. Vamos? É, põe no neutro e abre a traseira. É, Uber. É, Uber. Acabamos de chegar aqui agora na praia e, tipo, a gente passou por uma hora, não sei se eu consegui filmar, eu tentei gravar, era um cruzeiro, mano, um cruzeiro gigante, tipo um tobogã que ia do terceiro pro primeiro andar. Tipo, achei muito errado, eu só não consegui gravar. Ei, brincadeira, eu quero muito conseguir um dinheiro pra poder pagar uma passagem, tipo passagem não, né, um passeio de cruzeiro pra minha família toda, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Tipo, eu quero pagar pra eles, tá ligado? Pra gente poder passar uns 5 dias no cruzeiro, acho que ia ser incrível. Porque eu, Lourenço, eu sou, tipo assim, eu prefiro muito mais viajar, eu amo viajar, então eu prefiro muito mais viajar, tipo, fazer um cruzeiro ou ir pra, sei lá, 10 países do que eu comprar uma, sei lá, um super carro, tá ligado? Eu prefiro, eu sou muito mais favorável a experiências do que a produto, então eu prefiro muito mais, tá ligado? É ter uma experiência, fazer uma viagem, visitar vários lugares, ir pra 10 países do que eu simplesmente chegar e comprar um carrão e, tipo, sei lá, eu, Lourenço, sou assim, saca? Eu gosto de carro, eu amo carro, eu tenho uma Mercedes, mas, tipo, eu prefiro muito mais ter experiências, tá ligado? Do que ter produto, sei lá, é, é, eu gosto, eu prefiro. Chegamos, e esse sol aí, mãe, vai pegar um solzão, né? Ô, que sol! Tá uma sombra, um vento. Eu acho que vocês estão vendo esse vento, né? Deve estar atrapalhando aí no áudio, mas é isso aí. Lourenço, sugado pelo mar, acham as coisas dele aqui, mas ele não tá surfando, não, que foi? Tá arrebatado. O mar levou. Foi bom ter você com o irmão, Lourenço. Achei, mãe, cara. Eu falei, eu falei, você quer te gravar por quê? Você tá muito sem paparazzi, velho. Você nem pode gravar mais não, mano, porque você tá muito famoso agora? Não tem visualização, se você aparece. É mó feio aqui, mano. Você é feio, né, mano? Você ainda tem como mudar, não. Onde vocês estão indo agora? Vocês estão indo dessa forma? Por quê? Porque a gente tem que fazer isso aqui. Na última vez que nós começamos aqui, nós terminamos lá, nós terminamos lá, nós terminamos lá. Realmente? Sim. É por isso que nós estamos assistindo. Vamos ver os moleques surfarem. Eu quero ver vocês estão fazendo bem. Vai, surfista! Eu realmente não sei se o áudio tá bom, velho. Por causa do vento. Tá ventando muito. O áudio deve estar fazendo... Tipo, todo estourado, tá ligado? Mas espero que esteja bom. All right, good luck, guys! Stay tuned. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ok, like, the waves would pretend it's like fake, so they would go, and then it looks like it was going like this, and then it just falls, instead of going like that. They stopped it. Yeah, it was like fake. Fake waves. You can title this, fake waves at Congo Beach. He's got the water, they're supposed to drink, and he's like, put it on his own self. It's a morning. Yeah, it'll burn for a couple of days. That's why I don't surf. I like to do the bodyboard where it's just like my body, and then go straight. Oh, he's talking about the jacarezinho. I'm talking about the jacarezinho. They decided to stop surfing with the handle. We're surfing with jacarezinho, my brother. I'm going to do a take here for you, from the gringos surfing. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. Look at that, passing the cruise there at the bottom. Let's go do a cruise this year? Did you go? I went to go. Did you go, Dad? I'm already there. I'm already there. I'm only in spiritual realm and the body is there. I'm going to do a take here for you. Look at the other. We're going to do a take here for you. We're going to do a take here for you. We're going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. I'm going to do a take here for you. Bye. .